Música Identificada pelo médico norueguês Armawai Hansen, por volta de 1873, a Hansenias é uma doença infecciosa que lesiona os nervos e causa sensibilidade à pele. Então, as formas de contágio da Hansenias são as vias respiratórias. Então, uma pessoa que esteja contaminada e que não esteja em tratamento, ou que não fez o tratamento, tosse, espirra ou pequenas gotículas na hora de falar, é isso que faz a transmissão, são essas as vias de transmissão da Hansenias. A Hansenias, conhecida popularmente como lepra, é uma das doenças mais antigas que se tem relato. E se não descoberta em seu estágio inicial e tratada de forma adequada, pode causar sérias sequelas nos pacientes. Se for logo detectado, o tratamento é gratuito, rede SUS, é quimioterápico, ou seja, é por antibióticos. Mas, uma vez que a pessoa inicia o tratamento, ela iniciou, ela já não está mais contagiando outras pessoas. O que acontece é a demora no diagnóstico e para o início do tratamento. E aí, em alguns casos, eles podem levar mais tempo. Então, assim, é de seis meses a um ano para a pessoa estar completamente curada. Mas ela iniciou o tratamento, ela não está mais contagiando outras pessoas. E algumas pessoas, que são poucas, elas têm sequelas. Isso por conta do tratamento tardio. São essas sequelas, porque ele ataca os nervos periféricos, enfim, por conta das manchas e da insensibilidade, e que ela pode se tornar incapacitante. Então, a deformidade nas mãos, a deformidade nos pés, em muitos casos, até a perda de parte dos pés e das mãos, é que torna incapacitante a pessoa. É isso que gera preconceito, que gera medo, mas esses casos são raros. A ranceníase não é uma doença hereditária nem genética. Hábitos saudáveis e higiene são fundamentais para que o organismo esteja em boas condições, evitando, desta forma, a propagação. Seus principais sintomas são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, perda de sensibilidade, formigamento, dormência e falta de pelos em algumas regiões do corpo. Em Jacareí, aqueles que estiverem com suspeitas devem comparecer ao ambulatório de infectologia. O Brasil é o segundo país que apresenta mais casos, ficando atrás apenas da Índia. Jacareí conta com 16 pacientes em tratamento, sendo que 12 deles mantêm um acompanhamento mais longo devido às sequelas. podob Dusty claro, se passaram no final, que é bem age 43 pra 23 days dezembro de ID. Também coisa a minutos. E aí G생ando sabe como a menina